E aí pessoal, beleza? Bom, hoje é um vídeo aqui extra, um vídeo de notícias Já enviei um vídeo hoje aí pro canal de gameplay, às 11 da manhã E às 8 da noite também terá um vídeo de gameplay também neste canal, beleza? 8 da noite Bom, esse é o vídeo extra e galera, atualizações chegarão no jogo Mas infelizmente não foram postadas as datas das atualizações Mas foi postado o que teria na atualização No caso, o vlog do Tanque Online EN está aí na descrição o link Se você quiser entrar lá pra dar uma olhada Vou explicar o que falaram aqui de atualização que vai ter no Tanque Online Bom, tem uma que é drone Vão chegar os novos drones, certo? Não falaram o que o drone vai fazer Qual que são os efeitos dos drones Então, só falaram que já estão praticamente prontos, digamos assim Só não tem a data pra colocar ainda, mas está quase pronto, beleza? Então, teremos, acho que é provavelmente mais 3 drones, se eu não me engano No início lá, falaram que seriam 9 drones no jogo A não ser que mudaram de ideia, né? Já que já tem 6 Ou serão mais 3 Ou mudaram de ideia E fizeram mais ou até menos, quem sabe, né? Bom, mas vamos lá pra outra notícia Que é maneira demais No caso, galera Overdrives diferentes para cada carroceria Cada carroceria terá seu overdrive diferente Seu efeito diferente E no próprio jogo, galera Eu não sabia Um inscrito Sandro falou aí pra mim Valeu, Sandro Eu nem sabia, nem tinha achado isso Mas no próprio jogo aqui Já fala, galera O que faz a carroceria e o overdrive É só você vir aqui na carroceria E ler o que está escrito aqui, ó Vou ler com vocês E vou explicar o que cada uma faz, ó Primeiro, o zangão O que ela vai fazer quando você usar o overdrive O overdrive permite que você veja todos os inimigos na batalha É isso mesmo Não só você, como o seu time também Eu só não sei se Pra um amigo seu ver Você tem que ficar perto dele e usar Ou não importa se você estiver perto dele Só isso que eu não tenho certeza Mas você usando o overdrive do zangão Todos os aliados Eu acredito que seja assim Inclusive você, certo? Verão onde estão os inimigos É, rapaz Você poderá ver atrás das paredes Vai ser uma loucura Esse é o overdrive do zangão Que ainda irão implementar No final desse vídeo Eu vou mostrar também O efeito, assim, visual, certo? Que mostraram no vídeo Eu tirei alguns prints Já é antigo esse vídeo Tá? É de 2017 Foram lembrar dele hoje No vlog E pode ser que altere um pouco Essas imagens Mas eu peguei as imagens lá Pra vocês terem uma olhada Beleza? No final eu vou mostrar os efeitos Visuais Bom Temos aqui o viking O que ele vai fazer Quando você usar o over? Quando você usar Geralmente Aumenta o dano da sua torreta Graças ao aumento Do poder de fogo Simplesmente você usando Vai aumentar o poder Da torreta Vai ficar dando mais dano E pelo que eu vi É só você mesmo Certo? Não vai ativar Para os adversários Para os amigos Que estiver do seu lado Nem para o seu time Pelo que eu vi Pelo que explicaram É só você Certo? Então Por ser só você Imagino que seja muito forte Né? Já que só você Vai ter esse efeito Deve ser muito forte A torreta Deve ficar bem roubada mesmo Esse é o do viking Vamos para o titã agora O titã M3 Terá um overdive maneirão Que é Coloca uma proteção Que faz com que Todos os tanques Amigos Ao redor Fiquem protegidos De ataques inimigos É rapaz Tô lá com o titã Na defesa Defendendo Aí eu carrego o over Vem dois amigos meus Um do lado Do outro Quando eu usar esse overdive Eu e os meus amigos Que estiverem perto Ficarão protegidos Por uma barreira Que eu mostrarei No final desse vídeo Pera aí que eu vou mostrar As imagens No final do vídeo Beleza? Maneiro Principalmente para o modo assalto Que No caso Você defende um ponto Não pode deixar o adversário Chegar no ponto Se você usar esse over direitinho Vai Pode considerar a vitória Para você Pode significar a vitória Para o seu time Bom O mamutão O do mamutão Eu achei maneirão Ó Mamutão Overdrive Permite que você Ignore Qualquer dano E destrua Os tanques inimigos Abaixo de você No caso Pessoal Tem uma Tem algo errado Aqui com esse texto Por que? Quando eu vi O vlog Estava dizendo Que Destruiria Qualquer tanque Que encostasse em você Estava escrito assim A não ser que Mudaram esse efeito E acharam muito forte Certo? Então Ou vai ser Abaixo mesmo Que eu acho bem esquisito Tipo Como é que Como é que você vai Subir em cima De um tanque A não ser que você Tenha muita sorte Eu acredito Na minha opinião Que seja realmente O tanque Que encostar em você Morrerá Só que o que acontece Tem um Contra nesse especial O mamut Ele já é lento E ele vai ficar Ainda mais lento Quando você usar O seu mamut Vai ficar ainda mais lento E quando você Encostar em algum Tanque inimigo Ele Morrerá Instantaneamente E você também Ficará Vai ignorar Qualquer dano Só de você usar Esse especial Seu tanque Vai ficar lá Protegidão Não falaram também Galera O tempo Certo? No caso O overdrive Que está hoje Em dia no tanque Você usa E ativa os drugs Eu não sei se Você usando o overdrive Vai ficar pra sempre Eu acho Tenho quase certeza Que não Acho que vai ter um tempo Tipo Você usou Daqui a 40 segundos Ele acaba Alguma coisa assim Sabe? Ou daqui a 20 segundos Não sei Vamos ver Mas deve ter um tempo O do vespo Eu achei maneiro Olha só Olha só Do vespo é maneiro Overdives Plantam uma bomba Com um timer Ou seja Você está correndo Lá com seu vespinha Chega na base inimiga Usa o overdrive Vai plantar uma bomba Que com timer Ou seja Eu não sei Quanto tempo que vai ser Pode ser 5 segundos Pode ser 3 segundos Eu não sei Eu não sei Se você pode ativar O tempo Tipo Você plantou E não quer ativar Agora Deixa lá Eu não sei Se vai poder fazer isso Mas No caso Você plantou Ela vai Explodir Simplesmente explodir Igual ao meteoro Digamos assim E Provavelmente Destruirá Qualquer tanque inimigo Que estiver Perto Ou pelo menos Vai jogar ele longe Uma coisa certa Só que eu não sei Se Você plantando Você vai ter o direito De acionar ela Quando quiser Ou Só de você plantar Ela já vai ser Acionada Depois de um tempo Isso a gente vai descobrir Só no futuro Beleza Bom Vamos agora Para o caçador O caçador É counter mesmo Olha só Overdrive Desarma o inimigo Por um curto período Como assim Desarma Pelo que eu vi Nas informações O tanque inimigo Que estiver Usando drugs Os drugs deles Serão Desativados Desativados E todos os drugs Que estavam ativados E foram desativados Ativarão O tempo de recarga Ou seja Vamos supor que eu estou aqui Perto de um cara Que está Com esse caçador Sou um inimigo E eu estou de blindagem Somente Blindagem dupla Vamos supor que eu utilizo A blindagem dupla Certo Aí vem esse cara Perto de mim Eu sendo o inimigo E usa esse especial O que vai acontecer Eu vou perder A minha blindagem E No caso Vai ativar O tempo de recarga Da blindagem Não de todos Só da blindagem Porque eu estava Só drogando a blindagem Então vou ter que esperar Lá uns 30 segundos Para drogar a blindagem De novo Mas eu posso drogar os outros Isso aqui é um counter Para o especial Que hoje em dia existe Esse especial Que hoje em dia existe Que é no caso Você usa ele E todos os aliados Perto de você Ganham drugs Vai ser passado Para o ditador O ditador Ficará Com o especial Que existe Hoje em dia No jogo Com o overdrive Que existe hoje em dia No jogo Certo Então esse overdrive De você usar E todos os tanques Aliados Pertos de você Inclusive você Ficar com todos Os drugs ativados Passará para o ditador Certo Então esses são Os overdrives Vou mostrar agora Para vocês As imagens Lembrando que São informações Algumas são informações De um ano atrás Certo Eu estou considerando O texto aqui E as informações Que eu vi De um ano atrás Em um vlog Vou deixar os dois vlogs Na descrição O primeiro É o vlog de hoje E o de um ano atrás Vai ser o segundo Que no caso Explicam direitinho O que cada um faz É claro que o vídeo É de um ano atrás Então podem ter Mudado algum efeito Mas basicamente Vai ser esse aí É Na hora de lançar Que a gente vai ver De verdade O poder Disse tudo aí Vou mostrar agora As imagens Dos efeitos visuais De cada um Que mostraram Há um ano atrás Bom pessoal Temos aqui A primeira imagem Que é A imagem Do ditador Ou seja Essa imagem aqui Será o novo efeito Do especial Que está hoje No jogo Que será passado Somente para o ditador Só o ditador Será esse especial Essa é a nova arte Certo Lembrando que o vídeo De um ano atrás Pode ter alterado Alguma coisa Mas né Vamos lá E o próximo Vamos avançar Essa é a imagem Da bomba Do Vespinha O Vespinha Vai deixar uma bomba E ativada Ela explodirá Causando Esse efeito Do louco aí É o tipo Efeito do Do meteoro mesmo O próximo aqui É mostrando Mais ou menos O efeito Do Zangão Que você vai conseguir Ver adversários Entre a parede Certo Esse aqui Pelo que eu vi É o efeito Quando você ativa Esse do Zangão Usou o do Zangão Desse Essas ondas Aí Não sei o que é Aí você consegue ver Você e seus aliados Conseguem ver Os tanques inimigos Escondidos Certo O próximo aqui É o do caçador Esse no caso Atinge tanques inimigos E desativa eles Os drugs deles Pelo que eu vi São os drugs Certo Desativam os drugs Por um período de tempo Beleza O próximo É o Viking Seu tanque Fica todo esquisito Aí ó Na hora que você ativa Mas a torreta Fica Super melhorada Certo Esse aqui É o do Titã Onde ficam Protegidos Você e os tanques Aliados Muito bom E o último É o do Mamutão Onde você Destrói qualquer tanque Inimigo que encosta Em você E você fica Poderosão É Quero deixar claro Que É um vídeo De um ano atrás Onde eles picaram Podem ter testado isso E achar alguma coisa Muito OP E mudado Certo Mas É basicamente Isso aí que será Os efeitos Dos novos Overdrives Nós vamos ver mesmo Quando serem lançados Não tem data Para ser lançado Certo Então vamos esperar Mas está perto Está perto Bom Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau